Galerinha, aí mais as peças aí que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo, só que tá em disco de arado. Antes de tudo, galera, se inscreve, compartilha lá, deixa teu joinha lá, dá força a gente lá no canal. Essa aqui é uma sabatie também, ó, certo? 7 polegadas de lâmina, ela, uma faca muito boa aí. Beleza, pessoal? Quando eu terminar de fazer elas, eu passo todas as especificações dela. A sabatie vai ser disco de arado, tem uma sabatie aqui também menor, também 6 polegadas também, tudo inox. E essa aqui vão ser facas pra churrasco inox. E aqui uma facazinha aí, suas 7 polegadas também aí, feito disco de arado também, só que sendo mais fino aí, uma facazinha sangradeira aí. Beleza, galera? A facazinha topa aí, tá saindo aí. E vamos que vamos, quando tiver pronto eu mostro pra vocês aí, e aí já estão cortados aí, vamos partir agora pra usinagem. Tchau.